Você não pode perder Pagode com churrasco no espaço Show de Bola É domingo, dia 18 de agosto A partir das 11 da manhã Churrasco, arroz, farofa e vinagrete Pague e coma à vontade até às 18 horas Vamos nessa! Pagode com churrasco no espaço Show de Bola Em comemoração ao aniversário do Tio Pequetito Um dia inteiro de festa com 18 atrações No palco, presença dos vocalistas Marcelo Cruz, Cleitinho Bonfim Bilcinho TKT Danilo do Cavaco Fúvio do Swing SA Washington do Toque de Samba Tiago Lucas e Magela Diretamente de São Paulo Grupos Simplesmente Nós Samba de Quintal E banda Três em Um E mais DJs Anderson, Magina e Erlon Com o melhor do charme Participação DJ Maurício Belchior e Dolinha Bate na palma na mão Bate na palma na mão É o Pagode com churrasco em comemoração Ao aniversário do Tio Pequetito Domingo, dia 18 de agosto No espaço Show de Bola E após as 19 horas A festa continua Com o melhor forró da região Toninho do Vale e Vitor Forrozeiro Salvador E a dupla sertaneja Ourinho e Arantes Ingressos antecipados No Boteco do Samba E pontos de venda Por apenas 15 reais Venha participar conosco Dessa grande festa Domingo, 18 de agosto Sensacional manhã esportiva Veteranos, roupas, talbaté Ex-profissionais Verso boleiros amigos Do Tio Pequetito Comemorando a festa de aniversário Do Tio Pequetito Domingo, 18 de agosto Às 10 da manhã